Eu nunca vi um justo ser desamparado, nem um filho de Abraão ser envergonhado. Mas o povo do Senhor traz no Seu peito um desejo de justiça, um grito preso. Será que é justo, ó Deus, Teu povo assim viver, escravo humilhado, injustiçado a sofrer? A dor maior que existe dentro do meu coração é crer num Deus tão grande e viver nessa situação. E eu me pergunto se o Deus de Israel envelheceu ou se das maravilhas do passado se esqueceu. Da terra do Egito o Senhor não nos tirou, pra no deserto quente padecer. Estende o Seu martelo, ó Juiz grande Deus, e esmaga a injustiça que assola o povo Seu. Eu sei que Tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça é certa, justiça do Senhor. Tua justiça é certa, justiça do Senhor. Será que é justo, ó Deus, Teu povo assim viver, escravo humilhado, injustiçado a sofrer? A dor maior que existe dentro do meu coração é crer num Deus tão grande e viver nessa situação. Eu me pergunto se o Deus de Israel envelheceu ou se das maravilhas do passado se esqueceu. Da terra do Egito, ó Deus, o Senhor não nos tirou, pra no deserto quente padecer. Estende o Seu martelo, ó Juiz grande Deus, e esmaga a injustiça que assola o povo Seu. Eu sei que Tu és justo, ó Juiz grande Deus, eu sei que Tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Eu sei que Tu és justo, ó Juiz grande Deus, eu sei que Tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça é certa, justiça do Senhor. Justiça é certa, justiça do Senhor.